E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, olha isso aqui atrás de mim. Não tem como, não tá de boa hoje, porque mano, a gente tá de Amarok. E no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste, eu quero descobrir assim, sabe? Se existe mulher interesseira por caminhonete. Eu queria fazer esse teste junto com o Uneira, esse Uno aqui, sabe? Eu queria ir com ele e depois tentar voltar de caminhonete. Porém, eu perdi o controle da suspensão a ar do Uno e eu não tô conseguindo erguer ele. E ele não anda na altura que tá ali, sabe? Aquela altura que tá ali, o carro não levanta. Na verdade, aqui até anda, mas aqui na frente, ó, tá enterrado. E aí raspa tudo, sabe? Mas não tem problema, né? Até porque a intenção desse vídeo é descobrir a seguinte coisa. Será que abordando alguma mulher na rua com uma caminhonete dessa, a gente ganha uma atenção mais do que o normal? Será que com uma Amarok dessa, a gente consegue pegar a mulher na rua? Será que a gente consegue encontrar alguma menina que se interessa apenas pela caminhonete? Essa minha dúvida é isso que eu quero saber no vídeo de hoje. Enrolei aqui na beira do lago, né? De camanetona. E, mano, estamos na busca aqui pra ver se a gente encontra alguma menina pra gente abordar, tá ligado? Tá um pouco tranquilo aqui desse lado. Então, vou continuar aqui a volta, né? Até a gente ver se encontra alguma menina pra gente abordar, né? E vamos ver como que vai ser, né, velho? Qual será que é a reação aí das mulheres aí sendo parada por uma caminhonete dessa, né? Com um cara feio igual eu. Não sei, minha mãe fala que eu sou bonito, né? Mas eu acho que a mãe fala pra não deixar feliz, né? Quem não acha também, né? Vamos ser sinceros, né? Eu sei que, mano, eu quero muito fazer esse teste. Eu quero descobrir, sabe? Porque a vida inteira eu ouvi o dos outros dizerem que a manete chamava a atenção. Então, eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Eu tô curioso pra descobrir isso. E a gente vai tentar saber isso hoje, mano. Então, ó, já vai deixando o dedão no like aí que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui também, porque sai vídeo aqui todos os dias. Sai um meio-dia e outras seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar aí inscrito com o sininho ativado, beleza? E, mano, até agora eu só encontrei casal. Um cara ali. Então, os caras fit correndo. Mas mulher nova, nenhuma. Nem precisa sair aqui do lado. Por enquanto tá bem calmo. Vou fazer o seguinte, vou dar uma volta pro outro lado do lago, né? Pra gente ver. Rapaziada, pra sair de volta aí, ó. CBR 1000, XJ6. Aí sim, hein? Lesão brava dos caras. E... Mano, dá muito ver se encontrou uma menina pra mim chegar e abordar, sabe? A gente vai tentar conversar. Tentar conversar de amaroka, né, mano? Será que será que vai ser o papo, né, mano? Será que vai ter assunto? Não sei, né, mano? Se a gente vai ter que tentar descobrir aqui, vai na prática, sabe? Tentar descobrir na prática. O negócio aqui tá bem tranquilo, né? Então talvez eu tenha até que parar a caminhonete e ver se passa alguma menina pra mim chegar e chamar na conversa, né? Eu sei que esse teste tem que ser feito. A gente tem que descobrir se uma caminhonete igual essa aqui chama atenção, se as mulheres gostam do negócio. E se dá pra encontrar a mulher, né? Pra pegar a mulher na rua, né? Com o Amarok. Não é a V6, mas é o Amarok. Das braba, brancona. Bonita pra caramba. Tô muito feliz com essa caminhonete aqui. Vocês não têm ideia. E eu tô louco pra fazer esse teste. Tô louco. Na verdade eu já nasci louco, né? Só que agora tô mais louco ainda, porque eu quero fazer esse teste pra ver se funciona. Deixa aí nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você acabou de pegar um Amarok. Zera, tá ligado? Não é zero do que saiu da hora. Não é zera. Tô cheirando novo o negócio. O que você ia fazer? Você ia fazer isso também? Deixa aí nos comentários pra mim, mano. Eu vou estar lendo os comentários de vocês. Ó, aqui tem uma baladinha, mano. Talvez uma baladinha. Não tem ninguém ali lá de fora também. Um negócio bem tranquilo. Bom, rodando aqui, ó. Vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou estacionar. E vamos ver se passa alguém, né? Eu acho que deve ficar mais fácil. Estacionar, hein? Porque aqui na rua tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Não sei se pode ser talvez o horário, né? Muito casal, sabe? E não dá pra chegar e abordar um casal. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou estacionar, velho. Estacionar. E a gente vai fazer esse teste estacionado. É melhor. Vamos fazer o seguinte. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Vou pedir pro meu câmera se posicionar aqui perto. E aí, se passar alguma menina, a gente aborda pra descobrir qual que vai ser aí a reação. Como que vai acabar tratando a gente, né? Então, vamos descer aqui. Vamos fazer o teste da interesseira. Interesseira de Amarok, ó. Deixa o legão aí, hein? Vamos pegar e vamos ficar aqui, mano. E vamos esperar até passar alguém, né? Até passar alguém. E aí, moço. Oi, tudo bom? Viu? É... Você tem um... Prazer, vai, hein? Tudo bom? E aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Prazer aqui o negócio, tipo... Pra cidade bonita, né? �cida de mulher bonita também, né? Elucidas de mulher maravilhadas, né? Solteira. Sou? Solteira. Estabal, né? Não. É o mundo mesmo, né? Tipo assim, né? Mulher she Jordan, você fala que ela chupa que ela soube. Então, você, seu namorado sempre. Se for... Perfeito. Perfeito. Quero fazer o quê? Esperar sair, tomar labra. É? E... E... Ah, se tu chamasse de repente pra nós dar uma volta e ir pela cidade pra conhecer, você vai fazer pra você melhor assim, sabe? Conheci. Topa? Top. Tá tranquilo? Tá tranquilo. E que tipo de lugar você acha? Que tipo de lugar você acha? Que tipo de lugar você acha que você quer ver? Gostou, não é tio? Você quer comer? Você não é? Vamos? Vamos. Eu vou abrir a porta pra você que eu sou o cavaleiro, entendeu? Ó, tá ali na cidade. Tchau. Tá lá, quase. Tchau. Tchau. É, né? Meu, essa cidade é muito bonita, né? Sim. Bonita pra caramba essa cidade. Tô conhecendo aqui ainda, sabe? Ainda boa. Conheci bem aqui, né? Ainda mais agora que eu tô te conhecendo. O que é isso que tá pitando? Será que vai explodir alguma coisa? Não vai na água. Aham? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Nossa, hein, meu. Meu, a cidade aqui é bonita, né? Ela é muito bonita. Vai falar pra você as mulheres que tem aqui é mais, né? Vai ser sincero, né? Olha você. Perfeita. Obrigada. Essa cidade. Eu não conheci nenhuma mulher desse jeito. Sabia? Será? Bonita desse jeito, com esse sorriso. Seu sorriso é maravilhoso. Olha esse sorriso. Você tá com problema? Um pouco. Que restaurante que nós vai? Galpão Delore. Galpão Delore. É caro? Bastante. É. Então vamos lá, então. Não tem problema, entendeu? É... Peguei uma herança aí, né? Vai gastar todo esse dinheiro. Nossa. Vamo lá, vamo lá. E depois? Se ele não ir pra dizer, será? Vamos lá. Pode ser, então. Bora, né? Bora lá. Ai, rapaziada. Vamos ser sinceros, né? Existe mulher interesseira da caminhonete? Sim, hein, mano? E tipo assim, eu fiquei de cara com uma coisa, né? A menina ali pediu pra me levar ela num restaurante. Que é um restaurante muito caro aqui da minha cidade. Ali pra você jantar, se eu não me engano. Custa aí cem reais. Coisas assim. E eu acabei que eu... Mano, eu não fui jantar com ela. A gente deu uma volta. Tomamos um açaí. E peguei o telefone dela aqui, né, mano? Rolou uns beijinhos ali, né? Mas, né? Acabou que não passou disso. Mas o teste foi feito. Eu queria descobrir se existe mulher interesseira da Amarok. E, mano, existe sim esse negócio aqui, ó. É bruto, hein, velho? Isso aqui é bruto. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que realmente, mano, um negócio é louco com uma caminhonete dessa? Na cidade de vocês? Ia fazer o sucesso igual fez nesse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho nos comentários aí de todo mundo, beleza? Já se inscreve aqui no canal também que tá saindo vídeo que todos os dias sai um meio-dia e outros seis horas da tarde diariamente. E, bom, galera, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado de coração. Rumo aos 14 milhões de inscritos. Tamo no caminho. E, bom, vamo indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí